Música Estamos de volta com o programa Jovem do Tocantins Que benção ter você aqui na nossa audiência Ligue, participe, nossos telefones estão sempre na tela Participe, tá certo? É um sempre prazer ter a sua interatividade E é o seguinte, o nosso ministro também está indo para a rádio 105.5, Atalaia, Rede Atalaia, uma benção Depois eu vou dar maiores detalhes aí, que horário, que dia e tal Mas estaremos lá também, certo? E agora é o seguinte, Cassiane agitou legal o último dia de carnaval Veja aí Música O calor também está queimando Destruindo Música Que ganha dos céus de puro, fogo, santo e poder Só fez a eternidade desaparecer Só fez o inimigo, inclusive você O valor é digno, mas continua a ser Até que somos juízes que a minha mãe é julgada Agora é o impossível Vai acontecer Música Agora é o impossível Vai acontecer Música 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 Olha o Lucas Rodrigo que encontrei aqui Ela, a própria Cassiane A cantora abençoada por Deus É isso aí Cassiane Estamos aqui felizes de estar presente aqui em Palmas Essa capital mais nova do Brasil É a capital da fé Carnaval da paz O que você está achando dessa alegria, imensa satisfação É estar aqui nesse carnaval diferente, né? Carnaval abençoado por Deus Fala um pouco dessa sua imensa alegria e satisfação Olha, eu estou feliz Eu falei que a capital da fé, como Palmas, está de parabéns E eu estou muito honrada em participar dessa festa É o primeiro lugar no Brasil, né? Que não tem outro tipo de festa, é só a festa da fé Então que Deus possa abençoar e parabéns Para toda a organização do evento, a cidade, o povo, a prefeitura Parabéns, Deus abençoe É isso aí, muito bem Eu ouvi falar que tem auxílio não sei o que Auxílio não sei o que Bolsa Família não sei o que Bolsa não sei o que Bolsa Moradia Tem que ter um auxílio góspel, né? Porque fica a questão Estamos fazendo uma enquete, uma pergunta a todo o Brasil Tem que ter um auxílio góspel, né? Para estar fortalecendo o nosso alvo, né? Auxílio góspel de quê? É um auxílio góspel É de dar a opinião que eu quero saber Auxílio góspel de quê? Eu vou perguntar para a produção A produção está precisando de um auxílio góspel Ah, tá A produção falou aqui no meu ouvido que está precisando de um auxílio góspel Ah, mas auxílio góspel para quê? Fortalecimento financeiramente ao programa Ah, tá Ah, então o pessoal de casa pode ajudar Né? Pode ajudar mantendo o programa Porque é um programa que evangeliza também Né? Porque você estava falando da bolsa, a bolsa, a bolsa Eu falei, porra aí Auxílio góspel para quê? Mas que o programa continue fazendo muito sucesso Invadindo os lares e abençoando os corações em nome de Jesus Que beça! Góspel Music, o programa jovem do Tocantins Eita glória!